Desde o início de 2024, o governo federal lançou uma série de medidas para modernizar o parque industrial brasileiro. E nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que vai incentivar os investimentos na compra de novos maquinários, usando um mecanismo chamado depreciação acelerada. Na prática, funciona assim. Toda vez que compra um maquinário novo, a indústria pode pouco a pouco abater esse valor do valor dos impostos em até 25 anos. O que muda com a sanção desse projeto de lei é que esse abatimento vai poder ser feito de forma mais rápida. 50% no primeiro ano e 50% no segundo. São três desafios que estão sendo atingidos. Vão ao encontro de três objetivos. O primeiro é aumentar investimento. O Brasil tem baixo investimento sob o PIB, proporção ao PIB. Então, estimula investimento. O segundo é competitividade e produtividade. Faz crescer com máquinas mais modernas ter mais produtividade. E o terceiro, eficiência energética. Está dentro do trabalho da transição ecológica. Máquinas e equipamentos com melhor eficiência energética. Tenho certeza que isso vai atrair muito investimento, modernizar a indústria, melhorar a sua competitividade. A iniciativa não se trata de isenção tributária, mas de antecipação de um abatimento para o setor industrial. Inicialmente, serão destinados 3,4 bilhões em créditos financeiros para a compra de equipamentos novos. A estimativa é gerar uma contrapartida de investimentos privados de cerca de 20 bilhões. Nós estamos aqui sancionando uma lei que significa possibilidade concreta de mais investimento, mais crescimento e mais distribuição de riqueza nesse país. O Brasil vai crescer. O Brasil vai gerar emprego. O Brasil vai voltar a ficar entre as seis ou sete melhor economia do mundo daqui a alguns anos. E isso vai gerar os empregos que tanto vocês precisam no movimento sindical, que tantas empresas precisam para que esse país dê um salto de qualidade.